xalom graça e paz você aí do avivamento eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da tarde nesta tarde eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar falando com você também trazendo uma palavra rema para você eu quero estar orando pela tua vida por você que está passando por dificuldades por problemas você que está sendo assolado com esta doença você que tem algum familiar sendo assolado por esta doença que está hoje afetando a várias famílias em nome do senhor jesus eu quero repreender este mal e deus vai visitar na uti no hospital deus vai visitar em nome do senhor jesus deus ele tem a solução para o justo deus ele atende o justo deus ele afasta o mal da vida do justo deus ele te ouve deus ele te escuta deus ele está com você em nome do senhor jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema nesta tarde para tua vida em nome do senhor jesus que se encontra em salmos 34 a partir do versículo de número 17 que diz assim a palavra do senhor os justos os clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado amém e amém a palavra do senhor ela está dizendo que deus ele está junto e ouve aqueles que o clamam e busca e ele livra de todas as suas angústias a palavra de deus também diz que deus ele visita o coração a quebrantado e salva de toda a condenação deus ele está juntamente com aqueles que o buscam e o teme deus ele tem o poder para nos livrar de todo o mal deus ele tem o poder para te livrar para te salvar desta peste desta praga que está ao mundo e deus vai te livrar não só você mas também como toda a sua família em nome do senhor e salvador jesus cristo deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus deus pai eterno criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa nesta tarde entramos deus em tua santíssima presença de buscando te adorando pai que o senhor visite a vida desta pessoa esta pessoa que está cometida por mal aqui na terra esta pessoa que está sofrendo esta pessoa deus que foi atingida por esta praga por esta peste que está no mundo em nome do senhor jesus eu repreendo todo mal tudo que está assolando a vida desta pessoa todo mal bate em retirada agora vai saindo da vida desta pessoa agora saia do pulmão saia do sangue agora em nome do senhor jesus bate em retirada agora sai vai embora em nome do senhor jesus pai eu também te apresento deus todas as dificuldades desta pessoa todo sofrimento que esta pessoa está passando nestes dias difíceis pai que em nome do senhor jesus nesta tarde deus faça a restituição deus que o senhor toque pai e proteja a vida desta desta pessoa da família dela a casa dela em nome do senhor jesus que o senhor restaure as finanças que o senhor faça a tua restauração deus como diz a tua palavra que o senhor ouve o justo que o senhor deus ouve pai o clamor desta pessoa nesta esta tarde que o senhor pai que o senhor pai toque sobre as petições desta pessoa as dificuldades os apuros que ela anda passando em nome do senhor jesus é isso que eu peço pai e já te agradeço crendo na vitória deus eu também te apresento a cada pedido de oração a cada pessoa apresentado aqui nos comentários que o senhor visite pai a cada nome a cada petição que o senhor deus visite aquele que está na uti aquele pai que pegou esta enfermidade que tem assolada da terra que o senhor entre com a providência que o senhor deus faça a restauração que o senhor pai em nome do senhor jesus ponha esta doença por terra esta assolação por terra em nome do senhor jesus visite visite o hospital visite o hospital visite a uti visite deus o leito pai vai passando com seu poder vai passando deus com função derrame pai do teu poder faça pai o teu manifesto naquele lugar em nome do senhor jesus entre deus entre deus com a tua solução é isso que nós te pedimos deus nesta tarde e já te agradecemos pai crendo na vitória em nome do senhor jesus pai que o senhor faça a restauração por completo na vida desta pessoa que esta pessoa deus tenha alegria pai sobre a tua vida pai que o senhor livra como diz a tua palavra pai que o senhor tire todo o mal da vida desta pessoa todo tipo de assolação que tem chegado a casa a vida desta pessoa caia por terra em nome do senhor jesus pai que o senhor guarde e proteja a família que o senhor guarde o casamento que o senhor guarde os filhos que o senhor guarde pai que o senhor guarde a mãe que o senhor deus em nome do senhor jesus guarde as finanças guarde o trabalho desta pessoa pai que o senhor representa a empresa e que o senhor portanto é bom e carai com a tua providência em nome do senhor jesus nós pedimos nesta tarde eu não digo que o senhor vai pagar a vitória em nome do senhoraves Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Receba o manifesto de Deus em tua vida. Receba o poder de Deus em tua vida. Deus visitou você nas suas petições nesta tarde. Daquilo que você pediu nesta tarde. Deus, ele vai entrar com a providência sobre a tua vida. Deus vai entrar com providência na tua saúde, na tua casa, na vida do teu familiar. Deus vai visitar a cada pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.